Fala pessoal, o Auto Dextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo com relação às convocações do Portal de Valhalla Eu já falei isso pra vocês dentro do meu planejamento do mês Lá no quadro de calendário, eu já tinha avisado pra vocês que iria fazer esta convocação Mas eu vou aqui abrir uma ressalva com relação ao torneio de investidas Que eu fiz aqui os ataques, só que eu não consegui gravar, não deu certo E a minha defesa tá muito ruim, então rapaz, de fato O que eu tive de bom no mês de outubro, eu estou tendo de ruim no mês aqui de novembro Tá muito ruim pra mim o meu jogo, não sei o que tá acontecendo, mas vamos lá né Vamos deixar de conversa, vamos fazer aqui as nossas convocações Lembrando que esse Portal aqui tá muito interessante pra mim Esse herói aqui é muito acima da média, tá No meu ponto de vista, ele é o melhor herói do jogo Porque ele tem uma característica que, no caso, na minha opinião, é incomum demais Ele tem essa capacidade de copiar todo e qualquer tipo de habilidade que ele escolher Então realmente, se eu quiser copiar, por exemplo, uma mãe do norte que tá do lado de lá Eu posso copiar e reviver todos os meus heróis Eu posso copiar um Alfreak que tá do lado de lá e meter a porrada nos cubos na galera Então assim, realmente, Lord Lock é um herói muito, 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 muito estratégico É, pra mim, o melhor herói que tem do jogo na atualidade, tá Então assim, tem muitas coisas boas com relação ao Lord Lock Só que ele é um herói, pra mim, no meu ponto de vista, mais característico pra você usar no ataque Até porque na defesa você tem essa habilidade aqui E nem sempre a habilidade que o computador escolhe quando ele tá na defesa vai ser a melhor pra aquela situação Então, tem somente esse ponto que eu acho que eu tinha que falar, né Porque ele realmente é um herói com mais características de ataque do que pra defesa Mas em compensação, nós temos essa heroína aqui, que é a Skad Que também está em destaque aqui hoje no portal de Valhalla E realmente, também, ela é muito, muito, muito boa, certo? Ela tem habilidades muito interessantes Mas esse percentual de dano dela aumenta muito Tem acúmulos que ela deixa nos inimigos, se tiver minhos Então assim, já que a Skad, ela já é um pouco mais interessante também pra defesa, né Diferente do Lord Lock Enfim, esses dois heróis são muito interessantes pra mim Esse aqui, o Baldu, eu já tenho, né Então, não gostaria de tirar ele novamente Então, de fato, o meu interesse aqui é nesses dois heróis Skad e Lord Lock Então, vamos deixar de conversa, eu já falei, explanei um pouco sobre eles Vamos tentar a sorte aqui, beleza? Se prepara aí que o vídeo já vai começar Então, vamos lá, gente Vamos mostrar aqui pra vocês as convocações Eu tenho aqui algumas fichas que eu já tinha acumulado, né No decorrer desses meses Eu sempre fazia pouquíssimas convocações aqui em Valhalla Só algumas coisinhas pontuais pra ver se eu conseguia tentar a sorte Mas, nenhuma das vezes eu fui agraciado com um herói que eu gostaria, né Então, agora dessa vez, o portal é muito interessante pra mim Eu tô querendo muito um herói com característica azul, né Porque eu vejo que o meu time azul nos ataques da guerra é muito bom Mas só que eu sinto falta de heróis que podem realmente fazer um pouco mais de diferença Até porque já saiu dois miragens de ômega azuis E eu ainda não quebrei o limite dos meus heróis azuis Lembrando que o azul foi o primeiro que saiu, né Então, de fato, eu sinto falta daquele herói que realmente pode fazer a diferença Brevemente eu quero fazer um pouco, um vídeo falando sobre isso, né Sobre possibilidades de heróis que vocês podem quebrar o limite E o porquê, dando o meu ponto de vista, desses heróis serem tão diferenciados Pra você fazer essa quebra de limite Lembrando que as quebras de limite, elas são irreversíveis, né Até o momento, você não pode tirar os héteres desses heróis Enfim, vamos lá, vamos deixar de conversa Vamos só dar uma olhadinha como é que tá o RNG Pra ver se eu tô com um pouquinho de sorte Porque eu queria muito pegar o logo Então, galera, na hora do vídeo aqui Me ligaram, né Enfim, aí na primeira convocação de ficha de prata Como vocês podem ver, eu tirei um Umer, né Então, foi muito bom Vamos ver se sai alguma coisinha a mais, né Até porque já tentei regravar aqui por cima Mas o jogo meio que travou Vamos dar só mais uma olhadinha aqui pra ver como é que tá a situação Ó, já saiu um Ah, cara, que pena Acho que talvez aquele seria o meu momento A ligação foi na hora errada, de fato Mas vamos aqui Só mais essa fichinha aqui E vamos lá fazer as nossas convocações Beleza? Nossa, tá muito ruim Vamos lá, vamos lá Vamos deixar de enrolação Eu tenho 2.143 fichas, tá Vamos ver se eu consigo tirar alguma coisa boa aqui, né Vamos lá, nossa primeira convocação aqui Dentro do portal de Valhalla Vai ser Grifling Ok A próxima Vamos ver o que vai sair Uma Sônia Né Vamos aqui pro próximo Muita atenção E o Bjorn Eu já tenho 2 Bjorn Eu gosto muito desse herói Ele é interessantíssimo Para as batalhas de 3 estrelas Inclusive eu usei ele bastante hoje Certo? Vamos pra próxima Vem Nossa Aí o Almu Muito bom Eu não tinha o Almu Tá? Que interessante Até que enfim Fazia tempo que eu queria esse herói Eu não tenho ele Agora sim eu tenho um herói que pode dar debuff Né Com a relação a cor verde, né Isso aqui combinado com a Francine Vai ser muito interessante Vamos lá Que bom que saiu o Almu Vamos pro próximo Bora, bora, bora Sai uma coisinha boa aí pra mim Vai Cadmon Tá saindo muito herói verde, né É o segundo aqui Vamos lá, vamos lá Bora, sai uma coisinha boa aí Vai, vai Já vou Que paciência, né Ó, eu já fiz aqui Acho que seis convocações Vamos pra próxima Vai, vai Sai uma coisa boa Joãozinho Muito herói 3 estrelas Ô, desculpa Muito herói verde Vamos aqui, vamos aqui Vamos pro próximo Vai, vai, vai Eita, juba de prata Tu sempre tá presente, né, colega Vou abrir o baúzinho aqui Pra ver se sai alguma coisinha boa Uma lâmina Fazer o que Vamos aqui pra próxima Uma fura Eu já tive essa heroína Mas eu não curto muito a ideia Da jogabilidade dela Né Vai virar comida pra mim Porque eu tenho muita Muita peça roxa Então aí não encaixo ela Eu não consigo encaixar ela Nordry É, pessoal Tá difícil, hein Vamos lá Mais um aqui Bora, Loki Bora Agnes Rapaz, não tô pedindo muito não Vamos lá Bora Bora, garoto Bora O próximo aqui Vai, vai Belif Paciência Vamos aqui Vamos ver se eu saio mais alguma coisinha Nessas fechas de prata Aqui Olaf E agora vai sair Quem, quem Ó, duas Duas de duas estrelas Né Vou tentar logo aqui, cara Porque Já tô quase no meu horário aqui Vou ter que atender o aluno Vamos aqui Vamos fazer Seja que Deus quiser Eidã Eu já tenho essa heroína Gosto dela Pretendo upá-la Vamos aqui pro próximo Nossa Só tá vindo os três estrelas, cara Bora Sai uma coisinha boa pra mim aí Vai Eu guardei tantas essas fichas aqui, velho Em vez de eu adquirir uma promoçãozinha simples Pra não passar muita barra aqui pra mim, né Bora, bora Nossa, cara Que é isso, mano Faltam cinco Eu tenho aqui uma possibilidade de fazer um X10 Eu vou fazer também Porque eu queria muito, muito, muito a Skad, velho Muito Lordlock Bane Nossa Ai, tá triste, viu Vamos lá Vou fazer mais um aqui A Sunly Já tenho ela também Vamos ver como é que tá lá de novo Olha só Como tá saindo só de uma estrela, cara Bicho, eu tô muito azarado, mano Que é isso, velho Bora lá As últimas três convocações Ah, deixa eu abrir aqui o baú logo, ó Armadilha não sai Item de quatro estrelas pra mim Impressionante, velho Impressionante Mais uma Agnes Faltam mais duas aqui das fichinhas Rapaz, vai sair todos os três estrelas de Valhalla A última convocação aqui De fichas E abrir em Enfim, como eu tinha me programado pra isso Eu vou fazer aqui A convocação do X10, ok Porque eu queria muito essa chance Mas vamos lá É a última convocação aqui Vai lá Mais um X10 aqui Vamos ver Ó, névoa Muito boa essa heroína Eu gosto muito dela Grivling Outra névoa Eidan Rapaz, não vai sair, cara Infelizmente Fiz 31 convocações E não saiu nada Nossa, como eu tô azarado, hein Nada, 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 nada Ó, deu jote Pelo menos Não tinha o jote também Né É, dessas convocações aqui Saiu o jote, né Que eu não tinha E saiu o almu Que é muito bom também Enfim, paciência, né Não deu certo Vamos aqui agora Opa, saiu um tomo de tática Pelo menos isso Muito bom Tomo de tática Que tava precisando aqui E é isso, pessoal Vou ver se amanhã É, o meu Meu cliente de assessoria Ele consegue dar Aquele help aqui Que normalmente Quando ele vai me pagar Ele sempre me paga Aqui dentro desse Desse evento aqui E se der certo Pode ser que eu faça Mais convocações Mas de antemão Gostaria de agradecer Sua presença aqui no canal Pedir pra você deixar um like Pra fazer com que esse vídeo Possa chegar a mais pessoas Que também tem interesse Nesse tipo de conteúdo Tá bom? Muitíssimo obrigado a todos Boa sorte nas suas convocações Valeu